Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal e rapaziada, 7h30 da manhã, cara de sono e eu tô aqui gravando que eu preciso ir trabalhar. Então, vamos ser breves aí que eu preciso correr e trabalhar, rapaziada, ontem eu não consegui gravar por causa de uns problemas pessoais aí, mas eu não quero deixar vocês sem vídeo, então vamos lá. Primeira coisa, cara, a Juventus tá ali em sexto, tá devendo ainda ir no campeonato, hein? O Cristiano Ronaldo continua como artilheiro e nós temos um jogo contra o Caller agora ali pela série A-Team. Antes de irmos pro jogo, você já sabe, deixa aí aquele seu like marotíssimo, ajuda muito o canal, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e se você não é inscrito, meu irmão, para de perder tempo, se inscreve, se inscreve, o canal tá ficando top. Então, recado dado, taca a intro aí. Então é isso aí, molecada. Depois da intro aqui, vamos lá para o nosso jogo da série A-Team contra o Caller e depois nós temos aí um jogo da UEFA Champions League contra o PSV, rapaziada. Então, eu vou jogar de uniforme alternativo e eles também vão jogar de uniforme alternativo. A escalação você já conhece, então está ali, ó, lendário, cinco minutos, o tempo tá bom, o cara ruim tá na cadeira, bora pro jogo. Chega mais que daqui a pouco tem um jogo poder dar o jogo do FIFA, estádio San Siro, Milão, já foi a casa do Caio Ribeiro. Hoje ele está apenas um comentarista por aqui, botando papo em dia com seus amigos. Estamos chegando. Expectativa de um bom jogo Internacional contra a Caller. Olha lá, rapaziada, a tabela maravilhosa com a Internacional em primeiro com 15 pontos ali, ó. Oh, coisa linda de se ver. Olha o técnico Marshall aí. Vamos cortar aqui então, rapaziada. E vamos lá pro jogo. 0x0, rola a bola, a bola é nossa. Olha aí a jogada bonita com o Perisic vai na... Nossa, velocidade, pelo amor de Deus, o zagueiro também tem um motorzinho ali, chegou, chegando, hein. Lateral aqui no campo de ataque pra Inter. Recebe. Quem é que tá ali embaixo? É o Versalico. O Versalico não bate muito bem, mano. Isso. Vai obter. Ah, mano, capricha nesse chute. Era pra ter saído o primeiro gol, rapaziada, aos 10 minutos. Maravilha, a gente tá chegando, a gente tá chegando. Já um bom início de jogo pra Internacional aí. Olha isso, volta atrás. Não tão atrás, né, mas beleza. Olha ali, o Icardi dominou, virou, bateu em cima da marcação. Vai chegar. Isso não chegou, mano. Eu pensei que a gente ia ter conseguido pegar a bola e não conseguimos, não. Olha a jogada saindo. Puta, o juiz deu falta, mano. Caramba, eu consegui a roubada de bola ali. Eu e o juiz deu uma falta pros caras. Ai, a jogada é perigosa. Muito perto. Nossa, mano. Que isso. O zagueiro cabeceou pra trás, velho. Mano do céu. Cabeceou pra trás. Nossa, a bola só tinha jogador da Internacional ali, cara. Dá uma olhada ali, ó. Quatro jogadores. Olha ali, ó. Nossa, mano. O cara cabeceou pra trás, velho. Maravilha. Que bolão, hein. Parabéns. Parabéns, hein. Vamos lá. Vamos tentar buscar esse resultado aí. E só o Baldeiro subiu. Vai, meu irmão. É quatro contra três. Agora a jogada tem que sair. Cortou. Quem chega? Chega batendo. Nossa senhora. Mas chegou batendo muito alto a bola. Olha, dominou. Bateu. Pegou em ninguém. Bateu mal pra caramba mesmo, cara. Olha, pegou sim, mano. Vai entender. Pra mim, não tinha pegado em ninguém, não. Mas, enfim. Vamos lá, rapaziada. Vamos caprichar nesse escanteio. Vamos meter a bola na área. Bola no Icardi. Tira de lá o goleiro. A bola na sobra. Nossa, tira de lá o goleiro de novo. Quinta a Baldeiro, hein. Com a bola. Vai tentar o cruzamento pro Icardi. Isso. Icardi mito. Orra, cortou tudo aqui, mano. Não apareceu nem um replay. Nossa, ó. Maravilha, rapaziada. Conseguimos um empate aí. Um a um, hein. Olha o Baldeiro. Subiu. A bola é pra ele. Bate, 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 bate. Isso. Nossa senhora. A bola sobrou. E agora? Ah, bate bonito. Nossa, mano do céu. Difícil. Tirou. Da igual a bateu. Nossa, velho. Mano do céu. Esse goleiro é mito demais. Esse goleiro é muito mito. Olha a jogada. Nossa, o da Ingolã tirou bonito da marcação e bateu ali no cantinho. O goleirão caiu bonito pra fazer a defesa ali, rapaziada. Vamos lá. Vamos com um bonito escanteio. Baldeiro tirou de la zaga. A bola aqui ainda é da Inter. Vamos tentar rodar aqui. Quem, 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 quem? Sobe. Sobe, mano. Nossa, mano. O cara fica olhando pra mim e não sobe, velho. Subiu pra cruzar errado ainda. Olha, rapaziada. A falta perigosa. Mano do céu. Só falta, né? Só falta. A gente vem jogando bem pra caramba. Só falta uma jogada dessa. Olha lá, bateu. Ufa. Vai, 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 vai. Nossa, a bola era pro Mendy, né? Não era nem pra ir. Uh, moleque. Ai, que desfite. Vai, 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 vai. A jogada vai saindo rápido aqui, meus amigos. Nossa, tem três na marcação. Ai, nossa. Nossa, que contra-ataque mortal foi esse. Faltou um pouquinho mais ali. Não vou nem falar que é pontaria do Nainggolan, porque ele tava apertado pra caramba. Muito bem marcado, velho. Nossa, da onde achou essa bola, velho? Ah, que isso? Que isso? Como isso, mano? Como que largaram ele lá sozinho, mano? Vou botar o Pulisic aqui, rapaziada. Olha aí. Pelo amor de Deus. Bem o que vocês falaram, né? Não pode furtar no Vendorão Figueiredo, hein? Não pegou, cara. É louco. Cara, o jogador sozinho lá, mano. Olha a bola do Icardi. Vettino. Ah, mano. Não, aí não, né? O cara tá na cara do gol e erra ainda, velho. Pelo amor de Deus. Icardi não vai sair, mano. Icardi tá jogando demais. Eu vou tirar aqui a galera cansada. Coloquei o Pulisic agora. Vou colocar o João Mário. E vou colocar o Lautaro Martínez, cara. Eu vou colocar ele improvisado ali no lugar do Pulisic, beleza? Olha aí, cara. De frente pro gol, cara. Perdeu esse gol. Maravilha, velho. Olha o cruzamento. Tá sozinho. De novo. De novo sozinho, rapaz. Pelo amor. Aí complicou, molecada. Aí complicou. Eu acho que, infelizmente, não vai dar pra Inter, não. Esse jogo aqui, eu acho que não vai ter jeito de a gente conseguir fazer alguma coisa. Mas, quem sabe aí, né? Agora pode ser o gol. Moleque, 82. E o Pulisic foi. A gente, de novo, de volta ao jogo aí, hein, cara? Mano, eu não vou nem comemorar muito, porque... Puxa, tem dois gols de bola aí, tentaram o cara sozinho. Olha que rolaço aqui nesse jogo, mano. Que rolaço. 3x2 e vamos correr aí. Vamos tentar empatar esse jogo. É isso aí, rapaziada. Infelizmente, não deu pra Inter. Perdemos aí de 3x2, cara. 3x2, mano. Dois gols ali que, olha, só por Deus. Olha isso aí, cara. O cara cabeceou pra trás, meu irmão. Além de cabecear pra trás, o Mendy deixou o zagueiro sozinho. Nem pulou, cara. Nem pulou. É uma falha impressionante da nossa zaga aí, que infelizmente nos custou aí os 3 pontos. Nos custou o resultado, cara. A gente jogou bem pra caramba. Tivemos mais finalizações. Mais finalizações certas. Mais posse de bola. Mas, infelizmente, nem só de melhores números dá um resultado positivo, né, rapaziada. Baldé, ó. Baldé, queita Baldé, foi o jogador da partida aí com a nota 9.0. Então é isso aí, molecada. Temos um jogo agora aqui de UEFA Champions League. Dá uma olhada como é que tá o grupo lá. O Barcelona em primeiro com 3 pontos. Tottenham e Internacional empatando ali com 1 pontinho. E o PSV amargando aí a quarta colocação, beleza? Então bora lá pra partida. Vamos tentar aí uma vitória, já que a primeira do vídeo não saiu. Eu vou jogar de uniforme número 2. E eles vão jogar de uniforme alternativo. O elenco é esse. Lendário. 5 minutos. O tempo tá nublado. O cara ruim tá aqui. Tá de noite, hein? O cara ruim tá aqui na cadeira. Então bora lá pra partida. Vamos cortar tudo rapidinho aqui, rapaziada. Pra gente não ser flegado por direitos autorais aqui. Início de primeiro tempo. Rola a bola 0x0. A bola é deles. Mano do céu. Não pode chutar pro gol, velho. Não pode chutar pro gol. Chuta pro gol é gol, velho. Não dá, mano. Pelo amor de Deus. 5 minutos de jogo, galera. Primeiro chute dos caras. Dá uma olhada na situação, cara. Eu apertando ali a marcação. Olha aí. Caraca, mano. Que golaço. Que golaço. A curva que a bola fez. Olha. Meu Deus do céu. Minha nossa. 1x0 já no comecinho. Tô sentindo o cheiro de goleada, hein, mano. Olha a jogada saindo. Quem é que tá ali? É o que tá balde. Vai, meu irmão. Cortou. Vai bater. Na trave. Sobrou. Na trave. Você é louco, mano. Duas bolas na trave. Vai pra aquele lugar, cara. Que isso, mano. Essa bola não entra, mano. Não sei se vocês já viram os vídeos de bug do FIFA, mas, pelo amor de Deus, dá uma olhada, velho. Vai na Engolã. Capricha na Engolã. Vamos, meu irmão. Capricha. Capricha nesse cruzamento. Eles cruzam pro cara, mas é difícil, velho. Pelo amor de Deus. É difícil, rapaziada do céu. Como tá difícil, velho. Jogo de Champions não é fácil, cara. E você tem que jogar contra um time bom, contra dificuldade difícil, contra os bugs do jogo. É cruel, mano. Olha a bola na área. Quem é que sobe? Nossa, que subida foi aquela, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu quero ver o que aconteceu aqui, ó. Pera aí. A velocidade lenta. Deixa eu ocultar isso aqui. Olha o Miranda. Saca só. Como é que volta aqui? Olha a subida do Miranda, mano. Olha aqui, gente. Pra vocês falarem. Não, Marcelo. Pô, mas você tá reclamando, velho. Você só reclama. Olha isso aqui, cara. Ele nem subiu na bola. Olha o bug. Olha o bug, velho. Olha lá. Ah, pelo amor de Deus, cara. Complicado, viu? Vamos caprichar no cruzamento. Sobrou. Até que enfim, mano. Que golaço do Keita Balder, mano. Tá maluco, meu irmão. Vamos... Difícil da bexiga, cara. Tá difícil demais, mano. Mas o Keita Balder, contra tudo e contra todos, manda um belíssimo gol. Olha esse cruzamento também, cara. Você é louco, cara. Bateu de primeiro. Puta golaço. Ele tá Balder empatando pra Inter aqui em 1x1. Olha a bola com o Pericite. Tem o Icardi. Vamos, meu irmão. Faz agora. Faz agora. Isso! Tá aí o gol. Tá aí o gol. Que comemoração foi essa, Icardi? Tá aí o gol da virada, mano. A gente só não pode deixar os caras chutar pro gol, né? Porque o cara chuta pro gol ultimamente de qualquer canto e tá sendo gol. Que bolão aí, ó. O golaço do Icardi, molecada. 2x1 de virada. Contra tudo e contra todos, a gente tá na frente. Final de primeiro tempo, rapaziada. Conseguimos a virada aí. 2x1. O jogo tá apertado. Tá difícil pra caramba. Tá bem bugado. Mas a gente tá ganhando. Olha o Icardi, molecada. Na engolã. Tem espaço. Trouxe pro meio. Nossa, cara. O Icardi até pulou a bola ali, hein? Olha, passou pertinho, pertinho do gol, cara. Dá uma olhada. Ó. O Icardi pulou ali. O goleiro nem na bola foi. É, não passou tão perto assim, mas... Jogada foi boa. Molecada, a galera tá cansada. Vou ter que fazer uma substituição aqui. Vou tirar o Balde que vem jogando muito, muito mesmo. Mas vou colocar o Pulisic. Vou colocar o De Vridi. Não, o De Vridi eu não vou colocar. Não tem ninguém cansado ali. Vou colocar o João Mário. E vou colocar também... Na verdade, vou inverter, cara. O Pulisic tá jogando bem. Vou colocar o Lautaro. Pronto. Lautaro, Pulisic e João Mário entrando aí agora pra dar um pouquinho mais de gás pro time. Nossa, mano. Final de jogo, rapaziada. Conseguimos uma vitória. Maravilhosa, cara. Impressionante. Até contra os Bugs aí a gente conseguiu vencer aí. 2x1 pra Inter aqui em cima do PSV, rapaziada. Muito bom. Muito bom. Que jogo sofrido. Olha quem foi o jogador da partida com a nota 9,4. Foi o Milan Screenyar. Internacional... Olha isso, mano. Saca só a situação da... Ou não. Saca só a situação da coisa aqui, ó. A Internacional fez 12 finalizações contra uma do PSV, que é um chute que os caras deu, um chute entrou. Pra você ter uma ideia. Pra você ter uma ideia da parada, meu irmão. Mas beleza. Conseguimos aí a vitória. Maravilha. Rapaziada, vamos dar uma olhada aqui no grupo como é que ficou. O Barcelona venceu novamente. Foi a 6 pontos. A Inter venceu. Ficou com 4 pontos. E o Tottenham perdeu. Porém, o Tottenham tem mais um jogo também. Também pode ir a 4 pontos. E o nosso jogo é contra o Barça. Se a gente ganhar, tá tranquilo. Tá classificado. Se perdemos... Aí complica. Aí a gente vai precisar de saldo de gols. Então a gente pode empatar ou vencer o Barcelona. A derrota é totalmente descartável pra quem quer continuar na competição aí. Porque senão a gente vai ficar dependendo de resultado, não é mesmo? Se a gente perder, o Tottenham pode vencer ali e pode ir a 4 pontos. Então o que classificaria seria o saldo de gols, não é isso? Então é isso aí, molecada. Eu vou fechar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça. Deixa aí o seu like. Mas seta esse botão aí. Se inscreva no canal caso não for inscrito. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Isso é muito importante que o canal continue crescendo. Espero ver você no próximo vídeo. Valeu. Abraço. Tchau. 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 Tchau.